Ah, se você voltar, eu posso te amar, até depois, até depois de mim. Se o nosso beijo rolar, não quero decepcionar, pois saiba que o meu coração já sofreu demais. Deixo um bom recado, um bom bocado de paciência. E quem sabe, e quem sabe, seremos um, um, um. Nessa estrada, iluminada, pelo amor. Nessa estrada, iluminada, pelo amor. Nessa estrada, o meu coração já sofreu demais. O meu coração já sofreu znajamente, e quem sabe, como o meu coração já sofreu demais. Abertura